de volta com o nosso programa agora são 12 horas e 11 minutos e você pode participar do nosso programa tá ligando né nossa gente tá super movimentado aqui eu estou muito feliz por isso saber que as pessoas gostam tanto do programa agora tantos anos aqui na tv em tempo e você acompanhando então você pode ligar aí 3307 3951 3307 3952 ou ainda mandar aí uma mensagem para o whatsapp 99207 0090 mande sua mensagem denúncias peça beijo aqui você pode tudo esse programa foi feito pra você tá bom que você está em casa eu estou na sua casa já pedindo assim essa licença já entrei na sua casa já senti aquele cheirinho da comida gostosa a gente aqui é assim estamos nos dias no casarão aqui todo mundo junto hein muito bom hein sejam muito bem vindos sempre ao nosso programa agora hoje na tarde desta terça-feira começou a circular nas redes sociais um vídeo que mostra um homem possivelmente aí um pescador né matando com golpes de machado um jacaré de aproximadamente três metros as imagens foram gravadas vocês estão vendo aí em uru curituba no interior do estado e nelas é possível ver que o animal tá aí amarrado pelo pescoço na hora do município enquanto o homem desfere os golpes ainda não informações se o autor foi autuado por crime ambiental gente uma imagem nossa imagem meu Deus meu Deus eu tô assim gente eu tô imagino você que tá assistindo também essa imagem agora você vê um animal preso pelo pescoço e uma pessoa desferindo golpes nesse animal sabe é sem sem dó gente não aí você fala assim mas é um jacaré que não é um animal e assim tem que ter respeito gente tem aí a secretaria o dudo olha a gente exatamente se ele tivesse porque tem algumas histórias no interior né que falam que o jacaré se aproximou da beira do rio tinha alguém aí você não que isso justifique mas é você pelo menos vendo uma imagem como essa você tenta entender agora você amarrar um animal pelo pescoço você pegar um facão aí uma machado aí e aí desferir golpes nesse animal que não tem como se defender agora quantas pessoas olhando ali em cima nessa ponte em cima de ferro as pessoas olhando e ele embaixo se achando super herói ele é o cara desse município eu quero dizer pra vocês que olha só o animal ele também tem direito à proteção eles têm a isso é um crime ambiental gente isso foi uru curituba município do amazonas e assim nos deixa muito triste ver mais como essa só que as pessoas esqueceram que existe agora uma coisa chamada né internet hoje telefone hoje relógio vídeo tudo pelo celular então é muito fácil você pegar imagens como essa algumas pessoas quando fazem isso não imaginam que tem alguém filmando e é nessa hora que como é bem vindo um vídeo como esse para mostrar a maldade humana porque se este animal tivesse aí sugerindo né uma forma perigosa de pra com essa pessoa que tá do lado eu tô até gaguejando porque eu tô tendo assim agonia de olhar uma imagem como essa veio bichinho se debatendo desse jeito você não tinha patrícia eu já quero assim mas ele ele tem direito à defesa ele tem esse é um crime ambiental gente olha só você sabe algumas pessoas devemos assim algumas matérias que você fala assim nossos macacos hoje estão vindo muito pra cidade claro que estão vindo porque nós é que estamos invadindo os espaços dele na verdade cada um sabe aquela história de cada um no seu quadrado cada um no quadrado cada um no seu espaço isso aí deveria ser para todo mundo só que algumas pessoas começam a tirar o matinho daqui tira daqui vamos fazer uma casa vamos construir um puxadinho vamos pegar essa frente aqui vamos fazer é só um lugar um local para que as pessoas possam colocar uma cadeirinha de balanço conversar isso é muito legal mas tem que ter muito cuidado porque você começa a tirar essa mata e os animais eles não tem pra onde eles vão pra onde eles começam a circular pela cidade é o que acontece também com o jacaré imagina o jacaré desse tamanho que você viu você fala assim nossa mas desse tamanho estava estava próximo porque a população humana as pessoas estão se aproximando muito do habitat natural desses animais aí não sabe o que fazer meu amigo chame alguém para ajudar liga aí para a secretaria do meio ambiente fala com alguém olha tem um jacaré desse tamanho aí três metros aí isso aí vai deixar a população com medo ajuda que a gente não se achar no direito de amarrar o pescoço do bicho de pegar um machado e colocar e bater no nesse bicho machucar ele porque quem faz isso com animal faz isso com a pessoa que a pessoa tem você me desculpa eu não sei quem é você que fez isso com animal mas pra você que amarrou o pescoço esse animal e pra você que pegou o machado e machucou todo o jacaré se você fez isso com um animal desse porte se você fez isso com esse animal eu não duvido que você tem coragem de fazer isso com uma pessoa que a pessoa que maltrata um animal que é indefeso que não tem como fazer não só fala só jacaré não qualquer animal como nós vemos também alguns cachorros que as pessoas jogam água quente joga óleo faz uma maldade dessa um absurdo um negócio como esse cachorro às vezes não está fazendo nada nenhuma maldade a pessoa vai falar e faz uma maldade com esse animal não dá realmente não dá eu eu fico assim sabe que eu tô eu fico até com a mão gelada quando eu vejo essas coisas porque para mim é difícil eu não tenho animais em casa eu tenho eu tenho animais assim que são da família que eu já adotei como os meus animais né mora em apartamento é mais assim de médio dia de adotei vã diretor tá falando sempre adotei assim uns animais uns amigos assim então eu acho que esses animais pois é não não faz isso não elas são gatinhas aí tô falando assim dos meus amigos animais que são algumas colegas não elas são gatinhas né a vanessa né a bonita a samara são as gatinhas são as amigas gatinhas né mostra aí mostra as gatinhas mostrou aí tony deixa eu mostrar as gatinhas que ficam ideia olha e cadê o beijinho cadê o tchauzinho manda aí tira o telefone mano ai lindas cadê achei cadê achei a outra gatinha ai que linda cadê a cadê achei me mostrou achei cadê a gente achei achei vira achei agora mostra o gatão porque essas foram as gatinhas agora o gatão cadê o gatão o gatão dos stories o negócio dele é fazer ai não meu amigo ai não vai dar não a gente ó meu pai do céu gente descontrair um pouco né é vamos descontrair um pouco mas gente vamos mudar de assunto porque a situação agora a situação agora tá demais deixa eu mostrar esse vídeo pra vocês porque olha essa situação tá demais tá vendo aí né mais de 60 celulares foram roubados de uma loja no centro da cidade a gente foi na Getúlio Vargas foi na Getúlio Vargas né olha só gente ele vai chegando lá com a mochila vocês estão vendo né dá pra ver direitinho ele chegou com a mochila ele tá abrindo ali naquela portinha da vitrine onde tem todos os celulares está colocando aí na bolsa bem né ele tá assim a gente tá vendo lente a gente tá vendo lento assim perdão a gente tá vendo lento porque tá em slow né pra que você possa ver como foi a atuação e lá como foi a atuação desse rapaz na loja primeiro que ele é muito corajoso ele entra aí na loja a moça ao lado ela não tem o que fazer ela tem que ficar quietinha assim meu amigo tá aqui vou abrir você vai tirar porque qualquer movimento ali suspeito essa moça poderia também sofrer algum tipo de represália ou até mesmo né um tiro de um salve como está essa pessoa que tá roubando que a pessoa tem coragem de fazer um negócio desse tem que estar no mínimo com uma arma porque senão não vai ter coragem não porque se for mesmo ali no muque mesmo ali no muro ali não vai dar certo não tem que estar com a arma já sabendo disso a pessoa não pensou duas vezes ela abre aí você tá vendo a vitrine e aí entrega mesmo as pessoas e esse rapaz vai colocando tudo na mochila gente esse local essa loja que foi assaltada no centro da cidade na Getúlio Vargas ela também tem uma loja essa empresa tem uma loja lá no shopping que fica na Djalma Batista teve um assalto nessa mesma loja dentro do shopping gente amei ela foi neste local e vai trazer pra gente agora os detalhes desse absurdo e essa falta de segurança na cidade gente não foi um celular não tá gente aproximadamente 60 celulares e amei conta essa história pra gente agora Pois é Patrícia o assalto foi por volta de quatro e meia da tarde nesta loja que fica no centro da cidade na avenida Getúlio Vargas esquina com a 7 de setembro nesse vídeo você vê o momento em que o suspeito rende a funcionária e pede para que ela abra o expositor em seguida ele passa a recolher todos os celulares e a colocar dentro da mochila segundo informações da polícia esse homem estava com mais de quatro compasses que ficaram dando cobertura aqui pelo lado de fora do estabelecimento em seguida depois de pegar aproximadamente 60 celulares ele e mais os quatro criminosos fogem nesse sentido da avenida 7 de setembro e vão até um carro vermelho que estava esperando já por eles na avenida Ipichuna segundo informações da polícia eles já vinham fazendo todo o monitoramento aqui da loja há mais ou menos uma semana a polícia militar da 24ª SICOM esteve aqui no local nós tentamos conversar com os funcionários aqui da loja mas nenhum deles quiseram dar nenhum tipo de informação eu volto com você Patrícia ao estúdio gente muito obrigada bem eu acabei de ver assim havendo vídeo agora com esses detalhes eu vi que a moça que está atendendo a funcionária tem uma hora que ela ela dá uma olhada assim como se como se dissesse assim gente alguém olha pra cá né tá acontecendo algo bem aqui perto de mim alguém você vê o nervosismo como dessa moça que está vestida de vermelho ela chega nesse lado quando ela sai desse local de transpositor como o homem falou ela vem para o outro lado como se fosse ali no caixa e ela dá uma olhada assim rápida como se dissesse será que tem alguém vindo que está acontecendo ela olha o olhar dela é possível ver a situação que ela se encontra do nervosismo querendo que alguém enxergue agora como se a pessoa ajuda é por isso que fala que o crime é organizado né porque a quadrilha a quadrilha quando vai fazer um negócio como esse ela é bem organizada ela vai ao local ou seja um entra e os outros ficaram fora de olho ficaram fora ali daquela área de olho impedindo que alguém se aproximasse impedindo inclusive que essa moça fizesse qualquer tipo de gesto que chamasse a atenção de outras pessoas no local aí você fala assim mas não tem segurança na loja que a primeira coisa que a população fala né mas não tem segurança na loja meu amigo deixa eu falar uma coisa pra vocês a pessoa quando vai roubar eu não sei o que acontece parece que ela vai quando ela vai quando ela se propõe a fazer algo dessa natureza aí parece que o povo fecha os olhos que ninguém enxerga nada é uma coisa tão incrível você sabe aquela história que você já se você já saiu na rua você foi roubado você não percebeu acontece a mesma coisa eles fazem de uma forma tão disfarçada é um trabalho tão organizado que você vai parar ali na frente dessa vitrine você vai olhar o celular ele vai disfarçar como se fosse um vendedor e você não vai entender que ele está roubando o caído local mais de 60 celulares foram roubados desta loja aproximadamente mais de 60 celulares foram roubados dessa loja essa mesma loja teve um assalto com quatro integrantes do jeito que aconteceu nessa do centro só que lá no shopping da Djalma Batista de lá levaram ali aproximadamente aproximadamente não 40 celulares então dessa loja da mesma loja dessa mesma empresa tem lá no shopping levaram 40 celulares agora a mesma empresa no centro da cidade ali na Getúlio Vargas aí levaram aí provavelmente aí né cerca de mais de 60 celulares ou seja o crime está organizado principalmente com essa empresa aí vem aquela história né pra você que é da empresa tem alguma coisa errada acontecendo a fragilidade está também de uma maneira que eles já encontraram a fragilidade dentro de um shopping imagina numa loja do centro da cidade e olha que tem segurança hein e olha que tem segurança dentro do shopping mas fazer o que né aí só olha essas imagens gente é isso aí gente vamos trocar de assunto porque isso aí já vai deixar você fica tenso né então pra tirar essa atenção e pra saber mais aí de promoção deixa eu chamar agora um minuto oferta posso chamar vem aí o Emerson trazendo aquela alegria que é peculiar desse rapaz Emerson e um minuto oferta com você querido data né tem a data de limite data limite pra começar e pra acabar e quando se fala de drogarias ultra popular não se fala de promoção se fala de preço baixo é preço baixo o tempo todo não tem promoção então vamos lá vamos de oferta nossa de pirona de 5,42 a 99 centavos é preço baixo de verdade nosso simegripe antigripal mais vendido do brasil de 15 de 18 e 54 a 2 99 o nosso massageol aerosol de 38 01 a 7 99 como eu disse é preço baixo não se trata de promoção agora essa aqui eu vou falar viu pense naquele leite maravilhoso naquele cafézinho preto naquele leite da tarde leite da manhã bom caiu de novo mas que preço hein por isso que ele falou que não é promocional é preço baixo mesmo até eu vou dar um pulinho aí na drogaria com certeza daqui a pouquinho o Emerson volta falando aí sobre essas promoções tá conseguindo já chamar gente tava tão legal sabe aquele aquele spray gente que preço bom hein Emerson fala pra mim Emerson vamos lá de novo Olha Patrícia e continua a promoção aqui do leite ninho 10 e 49 a lata por aí 13 14 15 até 17 por aí aqui ó na ultra popular da Djalma Batista apenas 10 e 49 é o leite ninho agora vamos falar dessa tecnologia e a e a fralda do momento é a fralda mais vendida em mais de 80 países chegou no Brasil para arrebentar preço imbatível não é promoção é preço baixo preço baixo fralda mami pouco a 38 99 é 38 99 não se trata de promoção é preço baixo na drogaria ultra popular a mais vendida a mais o preço melhor do Brasil é a mais barata de Manaus e tem o seguinte gente ômega 3 quem tá precisando aí quem tá precisando aí quem tá precisando Ricardinho Cris Jaziel tá precisando de ômega 3 eu também tô precisando viu e aqui nós temos com essa promoção ômega 3 mais barato do Brasil com 120 cápsulas ômega 3 de mil miligramas ó não é promoção é preço baixo 14 99 14 99 não tem limite de compra é preço baixo 14 99 o melhor preço do Brasil você encontra na drogaria ultra popular e o que é importante para você nosso telespectador você que mora nessa redondeza aqui perto da Djalma Batista ou dos quatro cantos da cidade de Manaus é que essa drogaria aqui funciona 24 horas né isso é verdade é verdade patrícia 24 horas sem fechar para almoço sempre com os técnicos bem habilitados uma equipe bem treinada pronta para te servir da melhor maneira possível com todas as formas de pagamento cartão de crédito né temos também aqui uma situação muito muito importante é a questão do retorno porque você entra pela Djalma e já sai nessa rua aqui de trás ou seja você não precisa dar a volta final da Djalma né se entra aqui no nosso estacionamento sai na rua aqui já retorna para o teu destino é uma comodidade para o nosso cliente para facilitar a vida dele maravilha tudo isso para você olha o tamanho dessa loja onde você vai comprar perfumaria medicamentos aquele medicamento que você precisa você encontra em um só lugar quer economizar amigo quer economizar você sabe né drogarias ultra popular mais de 800 unidades espalhadas no Brasil inteiro e aqui em Manaus temos duas unidades para você comprar aquilo que você precisa agora é o seguinte vamos para o intervalo comercial daqui a pouco a gente volta no programa da comunidade não sai daí não aqui é muito melhor olha já eles versões você o qual é o bom